Olá, eu sou o Ari Frutuoso e nós estamos no ar. Estamos aí indo para o Instagram, estamos indo para o Facebook e também aí pela rádio. Eu cumprimento a todos vocês, cumprimento aos ouvintes da rádio, cumprimento vocês que vão ver essa live, estão vendo essa live através dos canais de internet. Cumprimento a todos vocês, cumprimento meu amigo Israel que está lá no estúdio da rádio. Boa noite a todos vocês, é uma alegria muito grande estar junto com vocês. Nessa noite, para durante uma hora nós estarmos levando até você, até aí a sua casa, o áudio, levando a imagem e áudio para as plataformas de internet, levando esse momento de oração, esse momento de graça, de bênção para todos nós. Meu irmão, minha irmã, nós vamos para o ar com essa nossa live e estaremos caminhando com o tema de hoje e o tema de hoje é carismático. Carismático se divide em dois patamares, são dois pilares aí de carismático. E nós vamos estar falando a respeito dessas duas maneiras de ser carismático. Fica comigo e vamos juntos orar. Nós dizemos, papai, nós estamos na tua presença. Buscamos em ti as bênçãos e as graças. Buscamos em ti o amor, a paz, a harmonidade. Buscamos em ti cura e libertação. Buscamos em ti, papai, pela intercessão do mestre, o batismo no Espírito, a unção celestial para todos nós. Somos necessitados de ser revestidos da força do alto. Somos necessitados de ser alimentados por ti, o alimento do Espírito. Por isso nós pedimos a ti, papai, na intercessão do mestre, dá-nos essa graça. Dá-nos essa graça, papai. E nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a ti, papai. Nós te louvamos, bendizemos e glorificamos a ti, ó mestre, grande e poderoso és. Honra, glória, louvor, oração de graças e adoração a ti. E nós somos necessitados das bênçãos, mas nós buscamos em ti as bênçãos e já agradecemos. Agradecemos por todas as bênçãos, por todas as graças que nos são dadas. Papai, nós somos gratos a ti, ó mestre, nós somos gratos a ti. Porque está sempre nos dando do celestial, do teu amor, da tua paz, da tua bondade. Está libertando a cada um de nós. Por isso nós somos gratos a ti. Agradecemos a ti, papai. Agradecemos a ti, ó mestre. Oiá lá xirulúria lá canta lá má. E nesse estado que somos das bênçãos e das graças celestial. Somos necessitados do perdão. Somos necessitados de ser lavados, perdoados. Somos necessitados com a tua ajuda para nós converter a ti. Converter ao caminho da salvação. E nós pedimos a ti, papai. Dá-nos essa graça, dá-nos essa unção. Nos perdoa, nos unge, quebra todo o mal. Nos liberta, nos dá das graças celestial necessárias para a nossa caminhada. Oiá lá xirulúria lá canta, papai. E nós somos necessitados das bênçãos e das graças celestial. Por isso nós dizemos, papai. Nós estamos na tua presença. Mestre intercede por nós. E nós pedimos, ó Espírito Criador, nosso papai. Nos dá a unção e a graça nesse momento. Nos unge poderosamente. Oiá lá xirulúria lá canta lá. A tua igreja necessita ser batizada por ti, papai. Por isso nós pedimos o batismo. No nome poderoso do Mestre nós dizemos, dá-nos essa graça. Tu és o batizador. Batiza a tua igreja. Batiza os teus filhos e as tuas filhas. Reveste-nos com a unção celestial. Com o teu amor, com o teu poder, com a tua autoridade. E com as tuas graças, infunde em nós, papai. O teu Espírito. Oiá lá xirulúria lá canta lá, papai. Grande e poderoso. As glórias e glórias sejam dadas a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. E nesta noite nós queremos nos voltar a ti, papai. E orar a ti, papai. Conforme o Mestre ensinou para que nós orássemos. Ele disse, quando orar, diz, se volta, papai. Abre toda a mente, todo o coração, toda a alma. Abre o Espírito para receber o alimento celestial. Mas, quando orar, diz, diz, papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, papai. Dá-nos alimento. O alimento necessário para a vida eterna. Dá-nos o alimento necessário para nós todos os dias. Toca a nossa mente, toca o nosso coração, toca a nossa alma. E alimenta, papai, o nosso Espírito com o alimento celestial. Alimento necessário para nós todos os dias. Nos alimenta, papai. Nos dá desse alimento em abundância. Nós queremos ser fortalecidos. Precisamos ser alimentados por ti. Dá-nos o alimento necessário para cada dia. Nos perdoa, papai. Nós perdoamos todos aqueles que nos ofendemos. Nos ofendemos. E pedimos perdão por todos aqueles que nos ofenderam. Nós perdoamos e pedimos a ti, papai. Nos perdoa. Nós reconhecemos o necessitado da tua proteção. E nós te pedimos, papai, protege-nos. Protege de todo o mal. Protege de toda tentação. Nos livra. Nos protege de toda tentação. Nos dá a graça. A graça de viver o teu amor. Viver a tua bondade. Nos protege e nos abençoa, papai. E a força, o poder, a autoridade esteja sobre nós. Amém. 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 E nesta noite, nós iremos falar de carismas. É esse nome, carismas, que traz o título da nossa live de hoje, que é carismático. Meu irmão, minha irmã, você vai dizer, mas todo mundo é carismático. E eu concordo que todo mundo é carismático. Porque nós temos duas vertentes de carisma. Nós temos duas maneiras de ser carismático. Nós temos os carismáticos com os carismas humanos, com as apetidões e tudo aquilo que ele buscou, aprendeu e coloca em prática e se torna um carismático. Tem carismas, carisma político, carisma de falar, carisma, uma série de carismas, mas todos carismas buscados no banco acadêmico, carismas buscados nas faculdades, carisma buscados na meditação humana, carismas e apetidões para realizar obras e serviços. O carisma, nós sabemos que tem muitas pessoas que tem o carisma para fazer uma comida, tem carisma para mexer com plantas, tem carisma para conversar com as pessoas, tem carisma na sua comunicação. Então há uma série de pessoas que vivem os carismas, mas vivem os carismas do mundo. E muitas vezes esses carismas são usados nas pregações, são usados em muitas coisas que são realizadas. Até mesmo em momentos de oração as pessoas levam as pessoas a se emocionarem. Pregadores que pregam com carisma humano, carisma planejado, preparado, levam as pessoas a se emocionarem, muitas vezes até a chorarem. Mas aquilo não permanece na pessoa, porque é uma pregação, é alguma coisa que foi feita, Mas isso são dotes buscados através das coisas humanas. Então carismático tem muitas maneiras de ser carismático. E na maioria das vezes as pessoas confundem carismático humano com carismas, dons, celestial, dom do céu, carisma dado através do espírito. Da mesma maneira que o carismático humano, ele usa os carismas para realizar trabalhos, realizar obras, realizar uma série de coisas dentro do plano humano. Assim também é as pessoas que vivem os carismas, os carismas dados pelo espírito. Os carismas são do espírito. Então aquele que vive os carismas celestial é um carismático que vive as graças e as bênçãos dadas por papai. Então ele está a serviço do celestial. Ele se entrega a papai para realizar a obra, a obra de papai. Porque quem realiza a obra é papai. O mestre nos ensinou isso, o mestre nos falou dizendo, É papai quem realiza a obra. Eu estou aqui e faço a obra, faço tudo aquilo que papai manda. Tudo aquilo que papai me ordena, eu faço. Eu estou a serviço do celestial. E o Cristo, o mestre carismático, vivendo todos os dons e todos os carismas. A diferença entre dons carismático e carisma celestial é que não está no plano visível. É invisível as coisas. A realização através dos profetas. Profetas, todos eles carismáticos, viveram os carismas, estiveram a serviço do celestial. Eu já falei disso na live passada e torno a falar. Carismático que vive o plano celestial, ele está a serviço do celestial. Então o que que acontece? Ele abre a mente, abre o coração, abre a alma e entra em efusão de espírito com o espírito criador, com o papai. E aí é realizada as obras. Aí acontece as curas, a libertação. Acontece uma série de coisas, as pessoas que são, que recebem a palavra de ensino. Aí a partir daí começam a entender como é o carismático humano e o carismático celestial. Há uma diferença muito grande. Porque o carismático humano, ele está a serviço do humano. E ele, tudo o que ele faz, seja no plano de religião, seja no plano de trabalho profissional, ele realiza com remuneração. E aqueles que fazem uso da palavra também, num plano humano, eles fazem pensando em si próprio ou em tirar alguma vantagem quando realiza alguma coisa e com carismas. O carismático que está a serviço do celestial é completamente diferente. Porque aquele que realiza no plano terreno, no plano humano, ele realiza mostrando o que ele faz. Mostrando os donos, os donos de serviço, os donos humanos, numa realização, muitas vezes, de obras difíceis de realizar. Por exemplo, aí na arquitetura, o pessoal que desenha esses prédios, essas coisas, tudo isso, ele tem que ter um carismo, ele tem que ter um carismo, ele tem que ter um dom de fazer aquilo lá. Mas é dom natural. Quero que você preste bastante atenção. Dom humano é dom natural. E o dom natural é usado para muitas coisas, para muitas coisas. E na maioria das vezes, é usado em benefício próprio. Então, ele realiza uma construção, ele vai lá, constrói uma casa, um palácio, alguma coisa muito grande, uma coisa fantástica, mas para que ele realize aquela obra, para que ele realize aquilo através do conhecimento, do dom de construir, ele vai receber uma remuneração. O médico, por exemplo, ele tem o dom de fazer tudo aquilo que ele realiza. Ele faz cirurgia, ele dá remédio, ele faz uma série de coisas, ele consulta, ele orienta as pessoas, ele faz uma série de coisas dentro daquilo que ele aprendeu, dentro daquilo que ele trabalha. Ele tem o dom, ele foi chamado para ser médico, ele tem esse dom, e esse dom é um dom natural, um dom humano, onde ele põe a serviço das pessoas, mas ele põe a serviço com remuneração. Ele recebe para executar aquilo que ele se propôs a fazer. Enquanto que, no plano celestial, os dons e os carismas, o carismático a serviço do celestial, esse não recebe nada em remuneração. Esse não recebe nenhum tostão neste mundo, porque o que ele está realizando é uma obra invisível. A pessoa é curada por papai, mas foi ele que levou a pessoa a entender que ela podia ser curada por papai. É o carismático, aquele que tem os dons e os carismas celestial, ele vai levar as pessoas a entender que ela pode ter uma libertação, pode ter uma libertação de uma dor, uma libertação de uma série de coisas. Ela pode ser libertada de uma depressão, ela pode ser libertada de opressão, ela pode ser libertada de uma série de coisas. Só que, para realizar essa obra, aquele que se propõe a ser canal, a ser instrumento na mão de papai, para realizar a obra, para que papai realize a obra através dele, ele não tem nenhuma remuneração. E se ele estiver fazendo alguma coisa nesse sentido, e buscando receber uma paga por isso, receber um cachê por ele estar fazendo isso, aí esse passa a ser, não é mais um servo do celestial. Paulo fala isso, Paulo fala que tinha aqueles que estavam falando em nome do Cristo, pregando em nome do Cristo, realizando a obra em nome do Cristo, mas eles realizavam uma obra em benefício próprio. Eles faziam aquilo em benefício próprio, para si próprio. Então, o que acontece? Paulo fala que esses que se diziam servos do mestre, estavam levando a palavra falsificada, a palavra adulterada, meias palavras. E Paulo fala, isso está lá, na palavra, na Bíblia, se você pode ir lá buscar, aí vai encontrar. Paulo falando, Estes são servos do diabo. Porque aquele que se propõe a trabalhar com o celestial, e dizia daquilo que é o celestial, não é servo de papai, mas sim servo do maligno. Então, meu irmão, minha irmã, nós que estamos a serviço, a serviço do celestial, nós colocamos muitas vezes horas e horas de meditação, de oração, de estudo mesmo, para não vir aqui e ficar falando. Não tem aquilo que é a realidade, a realidade dada por papai. Então, nós temos que meditar, temos que orar, temos que estar em comunhão com o papai. Para chegar aqui na frente dessa câmera, na frente desse microfone, e falar coisas que tenham coerência com o celestial, falar coisas que tenham coerência com o humano. Muitas vezes as pessoas acham que nada disso é verdade, que nada disso é realidade. Mas a realidade nós temos que dar testemunho quando nós fazemos a experiência com o celestial. Se eu estou à frente desse microfone, estou à frente dessa câmera, estou falando aqui de dons, estou falando aqui de carismas, então, meu irmão, minha irmã, é porque eu tive uma experiência pessoal com o celestial. Então, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, ter certeza de que o celestial tem que passar pela nossa mente, passar pelo nosso coração, passar pela nossa alma e chegar no nosso espírito. Meu irmão, minha irmã, é necessário, é necessário que a gente tenha consciência, tenha consciência do celestial, tenha consciência dos dons e os carismas celestial, e tenha consciência dos dons naturais, e os dons de serviço humano nesse mundo. Há uma necessidade, tanto de um como de outro, só que um é gratuitamente, e o outro é realizado através de remuneração. meu irmão, minha irmã, quando nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa alma, deixamos ser tocado pelo espírito, o nosso espírito, aí há efusão de espírito. É esse o momento onde nós deixamos que a nossa vida seja controlada por papai, ela pela intercessão do mestre. Se nós somos conduzidos por papai, se nós somos, se a intercessão do mestre é por cada um de nós, pela nossa salvação, então, meu irmão, minha irmã, estamos a caminho da vida eterna, a vida eterna com o papai, a vida eterna com o mestre. Porque de uma maneira ou da outra, todo ser humano vai ter vida eterna, mas uns com o papai e outros longe de papai, uns vivendo as bênçãos e as graças, vivendo a força, o poder, a autoridade que ele foi alimentado nessa terra, através do alimento celestial que nos é dado. E outros que não se alimentarem com o alimento celestial irão perecer, irão morrer. Morrer para a vida eterna com o papai. Então, muitas vezes, nós oramos a oração do papai nosso e quando se fala em alimento, na maioria das vezes, as pessoas pensam numa mesa farta, pensam no alimento humano, alimento para ele viver a vida nessa terra. Ele pensa, ele pede para que o alimento terreno esteja na sua mesa. e esquece que o próprio mestre, todos os ensinamentos, quando se fala de alimento, quando se fala de alimento, é alimento celestial. É o próprio mestre que nos dá a certeza de que ele é o alimento celestial para nos alimentar. Somos alimentados por papai, somos alimentados pelo mestre. Então, meu irmão, minha irmã, quando buscamos alimento celestial, é alimento para o nosso espírito. É o nosso espírito que entra em efusão de espírito com o espírito de papai e aí nós somos alimentados. O próprio mestre nos dá esse ensinamento dizendo para que a nossa mente, a nossa a nossa massa encefálica, ela tem que estar voltada a papai de toda a força da mente. O nosso coração tem que estar aberto a papai para receber e sentir todo o sentimento celestial no nosso coração. E a nossa alma tem que estar sedenta, sedenta de estar na presença de papai, de estar recebendo as bênçãos e as graças de papai, recebendo o alimento que é dado por papai porque passa pela alma e aí chega no nosso espírito. Aí somos alimentados, o espírito é alimentado para a vida eterna. O mestre tem uma passagem que ele fala não se preocupe, não se preocupe com o alimento desta terra, o alimento que você tem para, precisa para viver. não se preocupe com as vestes que você tem que vestir, mas se preocupe em se alimentar com o alimento celestial, o alimento que perdura para toda a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, nós vemos a passagem da Samaritana no Poço de Jacó quando o mestre chega e começa a conversar com ela e ela começa a ter uma surpresa muito grande porque o mestre está conversando com ela. Na época, os homens não conversavam com as mulheres em público, não havia uma maneira de estar tendo essa maneira de conversar e muito menos quando ela era uma Samaritana. Então, os Samaritanos eram desprezados, eram rejeitados, eram tidos como colocados para longe da sociedade. Então, a Samaritana chega no Poço de Jacó e começa a conversar com o mestre e ela fala da água a água que ela vem buscar naquele Poço para matar a sua sede e a sede humana e o mestre fala para ela eu tenho uma água e a água que eu dou é uma água que perdura para toda a eternidade. Se você tomar dessa água você não vai ter mais sede. Aí ela fala para ele olha o Poço é fundo você não tem um balde como que você vai tirar água e vai me dar dessa água. Ele falou não a água que eu dou é a água celestial é a água eterna é a água que vem de papai. Aí ela fala dá-me desta água. E aí nós vemos nesse momento o mestre carismático mostrando os carismas os carismas celestial quando quando ela quando ele fala para ela vai buscar o seu marido ela fala não tem um marido e o mestre fala para ela olha você já teve sete maridos e o que tem agora não é seu marido ele fala da vida dela ele tem a revelação celestial de tudo aquilo que ela tinha vivido isso é carisma isso é carisma celestial isso é carisma profético isso é carisma de revelação isso é carisma que nos é dado pelo espírito nos é dado por papai e ali ele fala para ela ela vai lá e fala olha eu encontrei o mestre eu encontrei aquele que que foi prometido pelos outros profetas esse é o profeta porque ele falou da minha vida e eu nunca vi esse homem nunca conversei com ele não sei quem ele é mas eu sei que ele é um profeta é um enviado da parte celestial está a serviço do celestial ele está cumprindo aquilo que ele foi designado para que ele fizesse então meu irmão minha irmã nessas passagens nesses ensinamentos nós começamos a entender o que é profeta humano e o que é profeta celestial o que é viver os dons e os carismas celestial e o que é viver a habilidade aquilo que é dado humanamente então meu irmão minha irmã busca ser usado pelo espírito busca ser usado por papai como profeta como entregando tudo para que o celestial seja manifesto em você meu irmão e você minha irmã todos nós somos chamados a realizar a obra de papai a ser instrumentos na mão do espírito para realizar cura libertação transformação conversão e levar as pessoas ao encontro da salvação nós queremos ser salvos e para ser salvos nós precisamos ter esse encontro com o celestial nós precisamos viver o celestial o próprio mestre fala para que nós não nos preocupemos com as coisas do mundo não nos preocupemos com as riquezas do mundo porque as riquezas do mundo vão ficar por aqui mesmo ele fala para que a gente busque encontrar o tesouro celestial buscar o tesouro celestial e é um tesouro muito valioso quando encontramos o tesouro celestial aí a nossa mente o nosso coração a nossa alma se volta totalmente a esta riqueza a este tesouro que é papai esse tesouro que é o mestre esse tesouro que é viver eternamente junto com papai junto com o mestre é viver eternamente na sua presença esse é o tesouro e esse é o tesouro que perdura para toda a vida é um tesouro eterno quando encontramos papai encontramos o mestre somos salvos por ele somos levados a salvação então meu irmão minha irmã pode ter certeza pode ter certeza que o teu que a tua mente o teu coração a tua alma e o teu espírito está em efusão com o celestial é isso que nós buscamos é isso que nós levamos é isso é esse o ensinamento que nós passamos nesta live cada semana cada quarta-feira nós levamos um tema e esse tema normalmente é inspirado é um tema que é dado pelo próprio espírito e através de uma palavra que nós somos ensinados o ensinamento celestial nos é dado através de uma palavra essa palavra frui através dela falamos muitas palavras e o espírito usa usa daquele que abre a boca para falar muitas vezes ele fala para mil pessoas dez mil pessoas cem mil pessoas e lá no meio dessas cem mil tem uma pessoa que o espírito fala com ela fala diretamente com ela e através da revelação da mesma maneira que a samaritana entendeu a mensagem do profeta do mestre assim assim acontece com cada um de nós quando nós temos esse encontro quando nós temos essa experiência por que que eu estou falando de cem mil pessoas eu fui o ganhador do maior tesouro eu fui o ganhador da loteria maior eu fui o ganhador daquilo que é celestial porque dentro do morumbi com mais de cem mil pessoas o espírito falou comigo através da boca de falecida tia Laura o espírito fala comigo ali eu reconheci que era o espírito que estava falando comigo porque eu fui tocado pelo espírito eu fui libertado pelo espírito eu fui naquele momento eu recebi as bênçãos e as graças celestial de um tesouro muito grande eu só estou aqui à frente desse microfone à frente dessa câmera falando dessas coisas hoje tem mais de 30 anos desse acontecimento é porque eu vivi isso eu recebi isso eu fiz essa experiência eu fui curado eu fui libertado eu fui transformado a partir daquele momento eu saí de São Miguel Arcanjo mas poucas pessoas foi eu e a Maria o Roque e a Helena e mais uma mais uma mais uma mulher que agora eu não consigo lembrar o nome dela a Anitta lembrei o nome da da irmã então nós estávamos em 5 pessoas de São Miguel eu voltei do Morumbi impactado daquele cenário lá eu tive um encontro pessoal com a graça e as bênçãos celestial eu confesso a você meu irmão a você minha irmã eu fui para o Morumbi eu fui de ônibus e eu voltei voando eu voltei de avião permaneci voando por muito tempo e até hoje quando eu lembro daquele acontecimento no Morumbi eu começo a voar eu começo a sentir sentir o que? aconteceu lá lá eu eu entendi depois de muito tempo de caminhada eu fui entender o que é o celestial o que é o humano o que é carisma humano e o que é carisma celestial o que é o carisma dado por papai o carisma que é exercido por papai através de pessoas através daqueles que se entregam para ser instrumento na mão de papai para levar a cura levar a libertação levar a transformação e levar as pessoas a entrarem no caminho da salvação porque de nada adiantaria eu estar aqui falando na frente dessa câmera na frente desse microfone se a minha intenção fosse para buscar alguma remuneração buscar alguma coisa material buscar alguma coisa humana não teria valor nenhum para o celestial mas quando eu me ponho na frente dessa cama me ponho na frente desse microfone para falar e levar aquilo que eu vivi aquilo que eu experimentei aquilo que está na minha mente está no meu coração está na minha alma está no meu espírito porque eu fui tocado espiritualmente naquele dia a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo comecei uma transformação uma mudança e ainda estou mudando e transformando até hoje a conversão começou lá a libertação começou lá mas eu continuo sendo transformado eu continuo sendo libertado e vou continuar nesse processo até a minha partida até o dia que eu for chamado desta vida para outra vida até o dia que papai me chamar para que eu permaneça eternamente com aqueles que com aqueles que ele chamou com aqueles que são salvos com aqueles que mudaram de vida mudaram de caminho e encontraram o caminho da salvação porque encontraram o Cristo e o Cristo é o caminho ele é aquele que vem falar para nós vem ensinar cada um de nós o que é ser carismático celestial e o que é ser carismático humano o que é buscar um tesouro celestial e o que é buscar riquezas e mais riquezas humanas quanta riqueza tem quantos quantos tem bilhões e bilhões de dólares e uma infinidade de bens materiais agora eu pergunto para você qual a diferença desse que tem Andariot tesouros e mais tesouros aqui na terra ele vai morrer como aquele que não tem nada nessa terra só que tem uma diferença aquele que tem milhões aquele que tem tesouros aqueles que tem bens aquele que tem muito aqui nessa terra de repente pode ser que ele tenha se preocupado em buscar o tesouro terreno buscar tudo aquilo terreno e tenha esquecido de buscar a pérola buscar o tesouro celestial então por mais grande que seja por maior que seja o tesouro nessa terra vai ficar aqui mesmo porque a partir do momento que a pessoa deixar de viver os bens que ela tem então ali cessa tudo e ali tudo aquilo não serve para mais nada porque está aqui nessa terra agora aquele que buscar o tesouro o tesouro celestial aquele que buscar o alimento celestial aquele que buscar o pão de cada dia o pão celestial esse vai viver para toda a eternidade porque ele vai estar alimentado o tesouro dele é o celestial o tesouro dele é viver eternamente na presença de papai na presença do mestre meu irmão minha irmã espero que você aprenda pelo menos uma palavra neste ensinamento nesta hora de reflexão de oração de busca daquilo que é celestial é bom a gente parar é bom a gente orar é bom a gente refletir é bom a gente buscar no fundo da nossa mente buscar na caixa encefálica buscar mesmo de toda força da mente de todo nosso coração de toda nossa alma buscar o alimento buscar o pão celestial para alimentar o nosso espírito para que ele viva eternamente de que adianta ganhar o mundo e perder o celestial é esse o ensinamento do mestre ele dizendo de que adianta você ganhar o mundo inteiro mas perder a vida eterna então meu irmão minha irmã é uma necessidade de cada um de nós buscar esta comunhão buscar esta vivência buscar esta experiência experimentar o celestial experimentar aquilo que é dado por papai aquilo que nos é dado por amor porque papai é amor o mestre é amor e nós temos que viver esse amor o mundo não sabe o que é esse amor porque o mundo não vive o amor celestial mas aqueles que buscam o amor celestial tem uma paz harmoniosa tem uma paz muito grande na sua vida ele não tem um buraco no coração o seu coração é transbordante é transbordante constantemente porque se transbordar no coração é o alimento celestial é o pão nosso de cada dia que nós pedimos no pai nosso meu irmão minha irmã comece a rezar o pai nosso mas esqueça que no pai nosso nós estamos orando pedindo o alimento humano o alimento terreno o alimento terreno já nos é oferecido o alimento terreno nos é dado por papai da maneira que nós vivemos nessa terra nós temos essa graça nós temos o alimento necessário aqueles que que estão que estão que estão vivendo necessitam de ser alimentado e o alimento terreno é dado porque tudo é produzido na terra e é tudo para o para o homem nós temos água nós temos ar nós temos calor do sol nós temos a terra nós temos tudo isso dádiva de papai para a nossa vida terreno mas nós necessitamos do alimento celestial do pão celestial e toda vez que nós oramos a oração do pai nosso ou do papai nosso nós temos que nós entrar em comunhão de espírito de coração e de mente com o papai e aí ele pode alimentar o nosso espírito nos dar o alimento celestial nos dar o alimento da promessa do mestre para todos nós e nós somos agradecidos a papai somos agradecidos ao mestre porque é ele que nos conduz o mestre um dia ele falou a minha igreja o meu povo aqueles escolhidos para o papai esses serão conduzidos por papai esses são esses são a minha igreja da qual eu sou a cabeça eles são os membros então meu irmão minha irmã você é membro você é membro do mestre você é membro da igreja do mestre nós somos membro da igreja do mestre nós somos conduzidos por papai é a promessa toma posse meu irmão toma posse minha irmã da promessa a promessa feita pelo mestre ele disse que nós seríamos conduzidos por papai que nós seríamos ensinados por papai que nós seríamos defendidos por papai que papai seria o nosso advogado que papai estaria junto conosco ele estaria nos conduzindo ele seria o nosso professor ele iria nos ensinar e tudo isso nós vivemos na nossa nos nossos momentos atuais somos ensinados por papai somos conduzidos por papai somos protegidos por papai somos defendidos por papai e somos alimentados por papai somos os filhos amados de papai e somos conduzidos por papai a igreja do mestre que ele é a cabeça e nós somos os membros está em missão está no caminho missionário e quem conduz a missão da igreja do mestre é papai somos conduzidos por papai é papai que conduz a igreja em missão no mundo meu irmão minha irmã não tem nenhuma desculpa não tem nenhuma justificativa pra você dizer olha eu não tenho capacidade eu não tenho eu não consigo entender nada disso meu irmão nada disso minha irmã a capacidade tudo vem do celestial tudo vem de papai agora se você quiser viver o mundo as coisas que o mundo oferece o que o mundo exige então você vai ter que gastar muito dinheiro você tem vai ter que estudar muito você vai ter que ir pra bancos acadêmicos você vai ter que oferecer gastar gastar muito muito tempo pra você ser um exegeta ser um phd ser um doutor aí pra aí você entender alguma coisa daquilo que está na palavra o mestre um dia ele falou onde estavam os doutores da lei aqueles que eram letrados aqueles que tinham conhecimento da torá tinham conhecimento da exegese tinham conhecimento das coisas humanas através dos ensinamentos dados a eles os rabinos e aqueles que tinham muito conhecimento o ele vem e fala pra ele olha quanto mais vocês buscarem aprender quanto mais vocês buscarem ensinamento humano quanto mais vocês quiserem aprender e decifrar aquilo que está na palavra menos vocês vão entender então aqueles que tem muito conhecimento tem muita muita formação mas eles estão eles estão vazios porque eles não conseguem chegar naquilo que eles querem não conseguem entender aquilo que eles querem entender porque o entendimento da palavra dada pelo celestial ela só é revelada pelo celestial e não pelo conhecimento humano não pelo aquilo que ele aprendeu humanamente porque o que é humano é passado de um para outro é passado através de literatura de história de uma série de coisas que é passado de um para outro é passado através da literatura através de história através de uma série de coisas mas tudo isso tudo isso não é alimento não salva ninguém isso a salvação vem de papai a salvação vem do alimento dado por papai Paulo fala vocês são alimentados pela palavra vocês são purificados pela palavra vocês são revestidos da força do alto pela porque estão assimilando a palavra vocês estão recebendo o batismo no espírito é isso que Paulo levava é isso que Pedro levava lá para aqueles que se convertiam ao Cristo e ali eram judeus gregos e romanos que convertiam para o Cristo convertiam para o caminho da salvação eram convertidos para ser salvo o próprio Paulo se converte Pedro é chamado e os ensinamentos deixados por eles é ensinamento que alimenta Paulo Paulo fala deste alimento Pedro também fala deste alimento alimento puro celestial alimento sem adulteração alimento sem falsificação alimento celestial a palavra é alimento celestial a meditação e estar em comunhão com o papai é estar se alimentando do celestial meu irmão minha irmã para você entrar em comunhão com o celestial você não precisa ter nenhum conhecimento você não precisa ter nenhuma nenhum nenhum ensinamento eu vou mais longe você minha irmã você meu irmão que não conhece não sabe nem assinar o seu nome não tem nenhum conhecimento de escolar você tem muito mais chance de receber o ensinamento celestial de uma maneira numa plenitude muito grande do que aquele que é PHD você está entendendo meu irmão você está entendendo meu irmão que se você entra em comunhão com o celestial você não precisa ter nenhum conhecimento humano mas você tem que ter a entrega para os carismas os carismas que nos são dados os carismas celestial e aí você está a caminho da salvação aí você vai ser alimentado pela sabedoria celestial pela força celestial pelo poder celestial por por ensinamento celestial por a ciência celestial tudo isso que não é ensinado em nenhum outro lugar nenhum outro professor nenhuma outra escola vai ensinar isso para você mas papai irá ensinar você minha irmã irá ensinar você meu irmão revelar a você quem você é para onde você vai o que você tem que fazer qual é o direcionamento que você tem que tomar ele vai direcionar você ele vai colocar você no caminho não é o que eu estou falando aqui não é o direcionamento que é dado aqui mas sim o direcionamento dado por papai pela intercessão do mestre chegamos a morada celestial chegamos a salvação eterna e nós estamos chegando ao final da nossa live estamos chegando ao final desta hora de reflexão desta hora de ensino você tem toda a eternidade para viver o celestial você tem pouco tempo aqui nessa terra use esse tempo passe uma hora junto comigo e você pode ser tocado por uma ou duas palavras dada por papai diretamente para você falada pela minha boca eu falo aqui durante uma hora estou aberto ao celestial e ele pode falar com você minha irmã com você meu irmão basta que você abra a mente abra o coração abra a alma e receba o alimento celestial para alimentar o vosso espírito e nós nos voltamos a papai mais uma vez abrindo a mente o coração e a alma vivendo cada palavra da oração deixada pelo mestre ele não deixou nenhuma outra oração ele não deixou muitos ensinamentos mas a oração que ele deixou para os para os discípulos ele deixou para mim ele deixou para você meu irmão para você viver essa oração para você ser alimentado por esta oração porque o mestre disse quando orares dizei papai nosso que está no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos livra-nos de todo o mal livra-nos de todo o mal amém 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 eu deixo a vocês um abraço um desejo enorme de que a paz harmonia o amor de papai o amor do mestre esteja no teu coração um desejo enorme de que você seja alimentado com o pão nosso de cada dia que papai dê em abundância a você meu irmão a você minha irmã e a tua mente o teu coração a tua alma seja alimentada e o alimento celestial necessário para a nossa vida alcance o teu espírito alcance o meu espírito que o pão nosso de cada dia nos seja dado em abundância para para sermos alimentados para a vida eterna fiquem na paz eu deixo a vocês um grande abraço um desejo enorme de que vocês sejam abençoados por papai abençoados pelo mestre e nós para finalizar essa live nós dizemos papai nós estamos na tua presença mestre intercede por nós nós pedimos a ti papai as bênçãos celestial para toda a tua igreja para todos os teus filhos para todas as suas filhas abençoa-nos papai com bênção celestial abençoa papai o nosso irmão Israel que está lá na rádio abençoa cada ouvinte da rádio abençoa todos os que vão ver essa live que vão ouvir esse ensinamento nos abençoa com ricas bênçãos papai pela intercessão do mestre amém 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 fiquem na paz na próxima semana nós estaremos juntos novamente levando mais uma live até você levando o ensinamento até você meu irmão até você meu irmão fiquem na paz e até a próxima quarta-feira quando estaremos juntos tenham todos uma boa noite um abraço e até a próxima semana